A Fundação Dr. Raul Barcelar, mantenedora do Clube da Melhor Idade em Parnaíba, realizou no último sábado um animado arraial para festejar o mês junino, ao som de músicas caipiras que fizeram os idosos relembrar momentos da juventude. A festa promovida por toda a equipe da Fundação, entre eles voluntários, teve dança de quadrilha com passes tradicionais típicos da brincadeira. Chapéu de palha, camisa xadrez e retalho na calça, esse foi o trago utilizado pelos homens, já as damas, vestidas de chita e customizadas à moda junino. Alguns dos idosos afirmaram que estavam participando de uma festa junina pela primeira vez. Outros disseram que a convivência no espaço e de todas as outras atividades oferecidas pela Fundação melhoram o dia a dia. A emoção é jovem, é de 15 anos, quando eu comecei a dançar, com 15 anos já brincai a quadrilha. Então isso é, a dança anima o corpo e o corpo precisa de movimentação, ginástica, tudo. O representante da Fundação, Renato Bacelar, disse que todo o trabalho é realizado com o intuito de elevar a autoestima dos idosos e com a intenção de que estes possam conviver como se estivessem em um espaço familiar. O nosso compromisso é exatamente este, de proporcionar a felicidade, a alegria, o apoio, a solidariedade àqueles que mais precisam. E os idosos, porque a gente vê na pessoa do Dr. Raul Bacelar, um homem que viveu 106 anos de idade e foi aquilo que ele mais nos pediu, meus filhos, meu genro, me faça isso. Procure apoiar os idosos da forma como vocês têm me apoiado, proporcionando essa felicidade. Por isso é que nós temos esse compromisso de estar sempre assistindo os idosos. Isso é magnífico. Após término da quadrilha, idosos e associados, além dos convidados, participaram de um verdadeiro banquete à base de comidas típicas, entre elas, mugunzar e bolo de milho.